Professor Júlio André, professor, como é que você está vendo e o pessoal está vendo aí a capacitação, o curso Regra FIFA? Dacildo, eu acredito que todos estão aproveitando, até mesmo porque é super importante a gente estar se capacitando para que a gente desempenhe um bom papel dentro dos campos, então eu vejo isso com bons olhos. E o pessoal aí está aprendendo mesmo? Vai apitar mesmo em bandeirar? Acredito que todos vão fazer isso, estamos fazendo o curso justamente para isso, para a gente atuar em campo. E agradecer a prefeitura, né? Com certeza, agradecer o prefeito Marcelo Mota, o nosso secretário João Elso, e é isso, a gente está aí, só tenho a agradecer a todos vocês, até você mesmo por vir nos emprestar um pouquinho da sua sabedoria. Cadê o Pedro Vasco? Pedro Vasco, está gostando, Pedro Vasco? Foi muito bom, foi muito bom. Foi muito bom? Graças a Deus. Valeu, foi valeu pessoal. Valeu, valeu.